O cotidiano dos centros urbanos brasileiros tem ficado cada vez mais corrido. E os trabalhadores que precisam gerenciar casa, família, finanças e outros aspectos da vida têm encontrado no local de trabalho uma demanda crescente por resultados. Mas essa exigência por produtividade, além da capacidade do empregado, tem um nome. Assédio moral, com consequências para a saúde da vítima. O assédio moral acontece de forma reiterada no ambiente de trabalho. Então o indivíduo não se expõe em um único momento, ele se expõe em vários momentos em que ele é cobrado e essa cobrança às vezes ultrapassa o bom senso, ultrapassa o razoável. Os relatos de violência no ambiente de trabalho vão desde funcionários sobrecarregados ou subutilizados, xingamentos, chacota e até agressão física. Foi o que aconteceu com essa consultora educacional no seu primeiro emprego em uma loja virtual. Ela conta que foi pisada por um dos sócios da empresa enquanto trabalhava em uma demanda que já era além da sua capacidade. Um dos sócios, ele entrou na sala porque estava vindo uma pessoa que ia ver para consertar o ar-condicionado, que não estava funcionando bem. Quando ele passou, ele pisou na minha mão, realmente dando o passo e continuou como se nada tivesse acontecido. Falou para o cara do ar-condicionado ali e voltou. E ele em nenhum momento nem olhou para trás, nem olhou para mim, não pediu desculpas. Foi como se realmente nada tivesse acontecido. Além da agressão, ela conta que era comum esse sócio humilhar a equipe, chamando os funcionários de inúteis. Cheguei a duas ou três vezes sair chorando porque você se sentia bem humilhada. Em situações como essa, a vítima tem muita dificuldade em fazer a denúncia por dois motivos. Primeiro, pelo medo de sofrer retaliação e perder o emprego. E segundo, pela ausência de material que comprove o assédio. É o tipo de situação que você tem que provar com testemunha, né? Porque eu não tinha gravação, eu não tinha filmagem, mesmo se tivesse, nem sempre é válido. Todo tipo de meio de prova legal é válido. Testemunha, WhatsApp, uma filmagem que ela possa dispor, outras pessoas que estiverem lá presentes. Testemunhas que até que tenham vivido essa situação na empresa, podem ser elementos. O que é que ela deve fazer? Ela deve pegar essa situação, no caso dela propriamente dito, como teve uma agressão física, fazer um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito. Porque o exame de corpo de delito, ele aprova quanto mais, quanto dente, para provar essa agressão física. Segundo o advogado, a demissão por retaliação não poderia ser enquadrada como justa causa, devendo à empresa ressarcir todas as verbas recisórias. Mas caso tivesse como comprovar em juízo as agressões físicas e psicológicas, a jovem teria direito também a uma indenização de até cinco vezes o valor do salário que recebia. Hoje o parâmetro dessa condenação, ela vai de lesão leve, média, grave e gravíssima. E ela é sempre baseada no salário do trabalhador. Antigamente, o juiz aplicava essa punição, essa pena, esse dano a seu bel prazer. Agora não, agora ele está restrito ao salário do que ela, com a limitação de até cinco salários da vítima. Os prejuízos financeiros podem ser ainda maiores, já que o funcionário exposto ao assédio começa a perder produtividade e frequência ao trabalho devido às doenças psicossomáticas que podem surgir. O importante para as empresas é detectar o problema o quanto antes. O simples fato de você tornar isso público, você permite que as pessoas se identifiquem dentro de um problema como esse. E uma vez que o indivíduo se percebe dentro de um problema, ele consegue verbalizar isso e procurar ajuda. Hoje, feliz e respeitada no seu emprego, a consultora educacional dá uma dica para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação que ela enfrentou há alguns anos. Vem indicações de pessoas que já passaram pela empresa, né? Hoje, com as redes sociais, tem muito grupo e tal. Não é coisa tão difícil de se fazer, mesmo que você não conheça diretamente alguém.